A situação é grave pelas imagens, amontoados de peixes mortos em meio a lama do lago quase seco da região de Porto do Amular, no Pantanal registrados pela base de núcleo do ECOA, Ecologia e Ação Os animais sofreram com as queimadas Incêndios de grande proporção produzem um calor excessivo Esse calor excessivo em ambientes aquáticos pequenos vai levar ao aumento da temperatura da água Essa temperatura pode sair de uma faixa ótima para um animal que vive ali tranquilamente naquelas condições e essa temperatura passa a ser estressante, às vezes até letal para o animal As cinzas das queimadas carregam uma série de elementos mineralizados nitrogênio, carbono, fósforo, superdesenvolvimento de vegetação aquática de algas, de cianobactérias que consequentemente podem, com essa superpopulação levar a produção de toxinas na água e levar a mortandade de peixes inclusive prejudicar o abastecimento de água para populações humanas E essa situação de incêndios em vegetação tem ficado cada vez mais comum aqui em Campo Grande representa um aumento quando a gente fala das ocorrências se comparar do mesmo período do ano passado para agora, 2024 e faz com que as equipes do Corpo de Bombeiros se mobilizem cada vez mais Nessa época, por exemplo, o Rio Paraguai era para estar cheio, não está e por isso, com a biomassa formada de toda a vegetação do ano passado sem cheia esse ano, já era esperado então que se tivesse um combustível gigantesco ali para se queimar e é o que está acontecendo, infelizmente Ainda segundo Douglas, mestre em biologia animal a situação pode ser evitada futuramente mas é preciso o apoio de todos Intensificar em fiscalização é indispensável isso porque a gente sabe que mais de 85% dos incêndios eles são infelizmente criminosos causados por pessoas com diversos interesses não vou entrar no mérito disso mas que por algum motivo acabam colocando fogo e isso sai do controle formam os incêndios que a gente tem visto